e aí tipo assim já que aconteceu isso tudo você foi meu parceiro meu colega meu irmão você vai saber de tudo entendeu eu tô aqui meu celular vai ficar com a tecla é destravada é para você mostrar esses áudios tudo para todo mundo você não deu o que quiser saber mas talvez amanhã eu não vou estar aqui mais não tá eu mas minha filha não vai estar aqui a Lorena não vai ficar com ela